Neste vídeo, eu vou te ensinar como ativar o prazo de recebimento de dois dias. Vamos nessa? Para começar, acesse a sua conta na Hotmart usando o link app.hotmart.com. No canto superior à direita da tela, clique na sua foto de perfil. Selecione a opção Minha Conta e depois vá até Dados Financeiros. Em seguida, no banner Prazos de Recebimento Atual, clique em Visualizar Prazos Disponíveis. E então, no prazo de recebimento recomendado de dois dias, clique em Selecionar Prazo. Escolha a opção Sim Confirmar para confirmar a sua ativação. E pronto! Agora você vai receber todas as suas comissões de cartão de crédito em dois dias. Nossa recomendação é que você deixe esse prazo sempre ativado para receber suas comissões mais rápido, escalar o seu negócio e gerar mais receita. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!